Olha, Picos tem um atleta chamado Idevan. Ele é de Pernambuco, é do interior de Pernambuco, de Santa Cruz, do Capibaribe. E ele passou por uma situação muito delicada. Ele só tem que parar, mas deu a volta por cima e retornou no jogo inaugural do estadual da Série B. Picos 1, Piauí 0. Após o jogo, confira o que aconteceu no gramado do estádio Lindolfo Monteiro. Após a vitória sobre o Piauí Esporte Clube, essa cena chamou a atenção de todos no Lindolfo Monteiro. Era o meia Idevan Lima, 26 anos, jogador versátil, que vem fazendo história dentro da SEP desde 2019, quando conquistou a Série B daquele ano pelo Zangão. Essa é a terceira temporada de Idevan com a camisa da SEP. Estar de joelhos em campo teve um motivo próprio, carregado de muita emoção, e que começou em 2021, como conta o próprio atleta, aliviado por tudo o que passou. Você fez do jeito que você estava imaginando, voltar, jogar, ajudar no gol, e de repente terminar a partida e ficar de joelhos, pagando uma promessa? Sim, sim. Era assim? Com certeza, eu vi um atleta, eu não vou me recordar o nome agora, se eu não me engano, do Red Bull Bragantino. Assim que eu estava, tinha acabado de operar e eu estava pensando, meu Deus, e agora como que vai ser? E eu vi, ele retornou também depois de um grande tempo, fez isso, deu certo, agradeceu e eu tomei como exemplo. Ele e outros atletas que passaram por situação difícil e venceram, todos eles, sem exceção, foi por acreditar e agradecer a Deus. E eu tomei como exemplo e graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer igual. Infelizmente eu tive uma grave lesão, onde eu fiquei dois anos parado e estou podendo voltar agora. Essa volta para você marca muita coisa na tua vida? Com certeza. Futebol é uma coisa que eu sempre fiz desde criança, nunca me imaginei fazendo outra coisa. E de repente eu me vi em uma situação que eu não sabia se ia ter a oportunidade de voltar a fazer, jogar futebol. Dois anos é muito tempo para quem era acostumado a jogar todo dia, né? Você lembra de quem nesse momento? Minha família, minha mãe e meu irmão que nunca duvidaram de mim. Alguns amigos que também nunca desistiram de mim, me incentivaram. O Thiago, dono da fisioterapia que me tratou. E muita gente, toda a equipe. E eu só tenho a agradecer, principalmente Deus. Eu pedi muito a Deus para jogar os 90 minutos, que é difícil. E graças a Deus eu pude jogar, ajudar no lance do gol e conseguir os três pontos. Obrigado. E aisés.